Olá pessoal, hoje quero ensinar uma receita bem legal aqui para vocês, é a receita desse limpa vidros aqui. É bem simples, bem fácil, vai deixar o vidro da sua casa aí limpinho, janelas e tudo mais onde tiver vidros, ok? É bem fácil de fazer, vou mostrar para vocês aí, você vai utilizar produtos que você já tem aí na sua casa e vai deixar completamente limpo esse vidro, sem gordura, sem nada, ok? A única condição que eu peço para vocês é já deixar o like de vocês e compartilhar aí nossos vídeos nas redes sociais. Quem tiver Instagram, peço para me seguir nesse que está aqui em cima, arroba pauladrionolima5. Lá durante a semana eu vou estar dando ótimas dicas para vocês e vou estar também colocando alguns vídeos, ok? Caso você não seja ainda inscrito aqui no canal pauladrionolima, no meu canal aqui eu sempre coloco várias receitas aí, receitas maravilhosas que você faz e já pode utilizar aí na sua casa, ok? Ative o sininho também para você receber aí as nossas notificações. Então o que a gente vai precisar para fazer o nosso limpa vidros? A gente vai fazer uma quantidade hoje de 500 ml, ok? Que quantidade mais ou menos que tem nesse frasco aqui, ó. Então a gente vai precisar de 450 ml de água, essa água aqui é a água da torneira. Vamos precisar de bicarbonato de sódio. Então aqui eu tenho bicarbonato de sódio. A gente vai utilizar 15 gramas do bicarbonato ou uma colher de sopa. Vamos precisar ainda de detergente. Você pode utilizar qualquer detergente, você pode utilizar o detergente vermelho, você pode utilizar o detergente azul, você pode utilizar o detergente cristal, amarelo, verde, qualquer um, ok? Como o meu produto aqui, ó, ele é azul, eu quero deixar bem parecido com ele, eu vou utilizar o detergente azul, ok? Mas caso você queira, você pode utilizar o vermelho, não tem problema. Então aqui eu já estou com a água, vamos colocar primeiro uma colher de sopa de bicarbonato de sódio nessa água. Então vamos colocar aqui uma colher de sopa de bicarbonato. Pessoal, esse bicarbonato aqui, ele é o princípio ativo que vai dissolver aí toda a gordura que tiver no vidro, geralmente é na cozinha, a gente tem a janela lá e fica aquela gordura toda impregnada no vidro. Também existem algumas cozinhas aí que tem também as portas que são de vidro e acaba grudando, essa gordura fica horrível. Então com esse produto aqui você vai tirar essa gordura e vai deixar um brilho maravilhoso, ok? Então aqui que eu tenho já, eu tenho a água, o bicarbonato. Então a gente agora vai colocar o detergente, então tem 450 ml de água, o bicarbonato. Vamos colocar algumas gotas do detergente, uma quantidade pequena aqui, apenas aí para quebrar aí a gordura que estiver na janela, no vidro aí, ok? Vamos colocar aqui, ó. E para ficar também a cor azul aí, a cor que eu quero, ok? Logo logo ele já vai ficar transparente, essa solução aqui, ela está essa cor branca aí devido ao bicarbonato. Então a quantidade aqui de detergente, deixa a critério de vocês, é em torno mais ou menos aí de 30 ml, ok? 30 ml é suficiente para fazer a limpeza total aí dos seus vidros e deixar também a cor que eu preciso. Vou misturar bem aqui. Pessoal, agora por último, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a essência. Então a essência que eu vou utilizar é uma essência de lavanda, mas caso vocês queiram, vocês podem utilizar aí uma essência floral, uma essência citrus, não tem problema nenhum, ok? A quantidade também de essência, vou deixar a critério de vocês, é, tem gente que gosta de um cheiro mais forte, então eu coloco uma quantidade um pouco maior. Quem gosta de um cheiro um pouco menor aí, coloca um pouco menos essência. Eu vou colocar aqui só umas gotinhas, já é suficiente. Já é suficiente, já está exalando bem o cheiro. Agora vamos só misturar bem, vamos misturar bem esse produto que a gente está fazendo, até ele ficar uma cor totalmente transparente, ok? Uma cor translúcida. Ficando transparente, quer dizer aí que o bicarbonato já está totalmente dissolvido e a gente já pode utilizar o nosso produto. Então vamos deixar descansando um pouquinho aqui. Pessoal, eu sempre coloco algumas receitas maravilhosas aqui no meu canal. Eu fiz uma apostila com várias receitas aqui no canal. Essa apostila, caso você queira baixar, é totalmente grátis, não vai ter custo nenhum para vocês. A única coisa que você vai ter que clicar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário, está escrito lá, Baixe sua apostila grátis. Você clica no link do lado, você será direcionado aí para o site suaformulas.com e vai abaixar totalmente grátis aí a sua apostila. É uma apostila então sem custo nenhum, com várias receitas que tem aqui no canal, ok? Inclusive nesse site suaformulas.com, é um site maravilhoso, um site brasileiro, que tem mais de 700 fórmulas aí para vocês fazerem na casa de vocês, ok? Caso você queira montar uma empresa aí de produto, dvps, alguma coisa assim, esse site, ele possui também algumas apostilas que você pode adquirir comprando, ok? Mas essa apostila que eu estou deixando para vocês hoje é uma apostila totalmente grátis, que vocês podem baixar pelo link que está aqui embaixo, ok? Pessoal, então o produto já está pronto, ele está aqui, logo logo ele já vai ficar totalmente transparente, aqui ele está com um pouco de espuma ainda, mas logo ele já vai ficar totalmente transparente, igual o produto original aí que a gente comprou, ok? Eu vou passar um pouco no vidro aqui só para vocês verem como realmente ele é muito bom. Pessoal, então como eu estou sozinho aqui em casa, o que eu vou fazer? Eu vou molhar o papel aqui, ó, e vou segurar a câmera com a outra mão para passar no vidro, ok? Vamos passar lá? Então aqui tem um vidro, ó, fosqueado, vocês podem ver, ó, essa aqui é a nossa solução que a gente tinha feito, a nossa limpa vidro, ó. Limpa bem, ele expruma bastante, olha. Então agora você só passa mais um pano para secar o vidro. Olha só, ele tira a gordura, olha só que bonito que ele fica, totalmente limpa. Olha só o brilho que dá, vocês podem ver aqui, ó. Eu super indico vocês fazerem esse limpa vidros, ok? Pessoal, então nesse meio tempo aí que a gente limpou o vidro, vocês podem ver que a solução já está totalmente translúcida. Lá embaixo você já pode ver minha mão, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha lá. Então ela já está totalmente transparente. Ficou idêntico ao produto aí, comprado, ok? Pessoal, então é isso. Só peço para quem ainda não é inscrito no canal Paulo Adriano Lima, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais para mais gente ficar sabendo. Caso você tenha Instagram, me segue nesse que está aqui em cima, arroba pauladrionolima5. Lá durante a semana eu vou estar dando algumas dicas aí e colocando alguns vídeos também para vocês, ok? Não esqueça de abaixar sua postila grátis, vai estar aqui embaixo na descrição. E no primeiro comentário você clica em cima, será redirecionado lá para o site sóformulas.com, onde você vai baixar sua postila totalmente grátis, ok? Veja outros vídeos também que a gente tem aqui no canal, são vídeos maravilhosos aí de desefetante, de sabão, de sabão líquido, que você vai gostar muito de fazer aí na sua casa com essa mesma praticidade que eu ensinei vocês a fazer o limpa vidros hoje, ok? Então obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho